Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens misteriões a Megan, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. T-1000 de Exterminador do Futuro, bom, eu poderia ter citado o T-800, mas eu já citei tantas vezes, já tava meio saturado, então eu decidi citar o T-1000, que simplesmente poderia acabar com ela, porque ele consegue virar um metal bio-orgânico líquido, com o qual pode mimetizar formas, podendo fazer uma lâmina para perfurar a Megan, ou até mesmo se regenerar de qualquer dano que ela cometa contra ele. Doutor de Hero de Dragon Ball, outro que acabaria com a Megan sem dificuldade alguma, porque ele tem força, durabilidade, habilidade de combate suficiente para lutar com guerreiros como Piccolo, Goku, Vegeta e Ant. Tem Shihan, assim como ele tem um alto poder destrutivo para acabar com a Megan, e ele também poderia roubar a energia da Megan, apesar de que não é energia vital, mas qualquer tipo de energia ele pode absorver. Triborg de Mortal Kombat, é a junção de vários robôs lá do Mortal Kombat, como Sektor, Cyrax, Smoke, Cyber, bom, ele simplesmente daria total capacidade de acabar com a Megan, porque ele tem vários equipamentos e habilidades, como teletransporte, louça-chamas, serras, bombas, pode virar uma fumaça, e se não me engano ele também tem o poder do Cyber Sub-Zero, então ele também poderia congelar a Megan e quebrar ela. Ultron, além de ter vários equipamentos e habilidades, ele tem atributos físicos superiores a Megan, podendo destruí-la sem muita dificuldade, assim como ele poderia infectar e corromper a mesma, podendo utilizá-la como sua própria arma. Cyborg, outro que acabaria com a Megan sem dificuldade alguma por ter atributos elevados, tem contato com tecnologias que a Megan não tem nenhuma forma de prolaxia, como as caixas maternas e tecnologias de Apocalypse, assim como ele poderia vaporizá-la simplesmente com os seus raios. Metal Sonic, de Sonic, simplesmente ele acabaria com a Megan, porque ele é incrivelmente rápido, podendo se equiparar ao Sonic, assim como seus atributos físicos também se comparam ao Orix Azul, ele tem alguns equipamentos e armamentos que a Megan não tem nenhuma forma de prolaxia, assim como ele pode acessar transformações e poderes que ela não poderia lhe dar. Predador, ao começar que ele é muito bem treinado, assim como ele tem várias tecnologias e armas alienígenas, que com certeza conseguiriam penetrar a blindagem da Megan e superar sua incrível força hidráulica. Então ele simplesmente partilhar a Megan ao meio. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal também, não esqueçam de ativar as notificações e de deixar o vídeo do like, caso gostem dos meus vídeos. Então, se você gostou do vídeo, tchau! Tchau!